Música 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 Meu verdade Alguém que jurou que essa linda canção Essa casa de amor sua história Meio na rádio Meio de dar a palma, essa linda que jurou É a pele de amor, os peguei Com seu telefone, não poderão dar Música Será que quem faz a história do som Sente a dor de uma vez no som E tenta encontrar, assim como eu Seu amor, sua grande paixão Essa canção vai me ajudar A encontrar, minha paixão Na rádio vou anunciar E me cantar, vou me cantar Essa canção vai me ajudar A encontrar, minha paixão Na rádio vou anunciar E me cantar, vou me cantar Essa canção vai me ajudar A encontrar, minha paixão Na rádio vou anunciar E me cantar, vou me cantar E me cantar